Todos nós queremos ter sucesso na vida, não é verdade? Imagina você sendo feliz no amor, tendo uma família abençoada, sendo próspero financeiramente e sendo cheio do Espírito Santo? Vamos ver um texto que fala sobre sucesso? João 16, 24 Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Veja no texto que o Senhor Jesus deixa claro que a vontade dEle é que sejamos felizes em todas as áreas de nossas vidas. Ele ainda diz, até agora vocês não pediram nada, peçam e recebam para que eu complete a vida de vocês com a felicidade. Mas o que fazer para termos sucesso na vida? Hoje nós vamos estudar três passos para o sucesso. Primeiro passo, buscar a vontade de Deus e obedecê-la. O homem só fracassa quando ele foge da vontade de Deus. Lembra do profeta Jonas? Quando Deus mandou ele para um lugar, Nínive, ele foi para Tarsis? Então a tristeza tomou conta dele e ele quase morreu na barriga do peixe. O homem só tem sucesso quando ele obedece a vontade de Deus. Vamos ver em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto é claro dizendo que se nós buscarmos primeiro a vontade de Deus, o resto Deus trabalhará em nossas vidas. Deus tem a igreja certa para a gente congregar, a pessoa certa para a gente se casar, o lugar certo para trabalharmos, a cidade certa para nós morarmos e o dom certo para Deus nos usar. Mas nós acabamos fugindo da sua vontade, desejando o nosso querer ao invés do querer de Deus. Por isso não alcançamos a realização de nossos sonhos. Vamos meditar também em Jeremias 29, 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Veja que os planos do Senhor é sempre para o bem e nunca para o mal, para dar uma esperança e um futuro para nós. Então a solução é entrarmos no centro da vontade de Deus. Deixa Deus te guiar, confie na direção dEle e tudo vai dar certo. Segundo passo para termos sucesso na vida, ter paciência. Como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes estamos até bem intencionados, estamos orando todos os dias, mas não sabemos esperar o tempo certo para tomarmos as decisões. Então acabamos nos dando mal na vida. Olha o que está escrito em Provérbios 29, 20. Todas as pessoas precipitadas em palavras ou atitudes não conseguem ter sucesso na vida, pois elas não sabem esperar o agir de Deus, como também diz o ditado, o apressado come cru. Não tenha pressa de se casar, de construir sua casa, de ser ungido na igreja, de se enriquecer, de receber dons espirituais. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Se Deus tem um plano com você, ninguém vai poder impedir. Descanse. Olha o que diz o Salmo 40, versículo 1. Se nós esperarmos com paciência, Deus vai ouvir o nosso clamor no momento certo e vai agir em nossas vidas. Não deixe que a ansiedade atrapalhe os seus sonhos e estrague toda a sua vida. Terceiro passo. Aumente sua sabedoria e conhecimento. Não adianta o cristão receber inúmeras bênçãos se ele não tem sabedoria para administrá-las. Também não adianta ele ter uma grande fé, mas não ter sabedoria para agir. Olha o que diz também Oséias 4, 6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Segundo o texto, o motivo do fracasso de todas as pessoas do mundo é a falta de conhecimento sobre algum assunto. Por exemplo, se você não tem sabedoria amorosa, não vai conseguir manter seu relacionamento. Se você não tiver sabedoria espiritual, não vai conseguir manter o diabo longe da sua vida. E também, se você não tiver sabedoria psicológica, acabará tendo várias doenças psicossomáticas. Você está entendendo a importância da sabedoria? Hoje em dia as pessoas até oram, jejuam, mas não leem Bíblia, não compram livros, não têm um orientador para ajudá-las. Então acaba não tendo sabedoria. O povo de Deus está indo à igreja, está buscando ao Senhor. Os cultos estão cheios, mas cheios de pessoas derrotadas, porque não consegue ter sabedoria, não busca com afinco e dedicação e acaba aí sendo derrotado pelos problemas da vida. Se você, portanto, buscar a vontade de Deus e praticá-la, ter paciência para esperar Deus agir e buscar sabedoria para tomar as decisões certas na vida, então o sucesso vai bater na sua porta em breve. Então você será feliz em todas as áreas da sua vida. Eu sou o Pastor Evanie Vieira. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações se você estiver aqui no YouTube. Tá bom? Eu te espero até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz!